Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar da atriz Demet Ousdemir e novas produções de 2022. 2022 a recém chegou e já chegou com tudo, com aquele gostinho do que a gente vai poder ver esse ano, que já tinha sido gravado, na verdade, o ano passado. E tinha uma super produção romântica, daquele jeitinho que a gente gosta, com a atriz Demet Ousdemir, feita por nada mais, nada menos que a Netflix, Táticas do Amor. E eu vou contar detalhes sobre essa produção que está pertinho de estrear e a gente poder ver esse novo trabalho da atriz. Tá curioso, quer saber detalhes? Então fica ligadinho comigo nesse vídeo pra ficar sabendo de tudo. Mas antes disso, eu vou pedir pra você, e é muito importante, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, isso é muito importante, porque estamos a rumo a 100 mil inscritos. Então cada inscrição faz toda a diferença. Faça sua inscrição, pede aí pra família ajudar pra que esse sonho possa se realizar. Estamos muito perto, então é muito importante a inscrição no canal nesse momento. Fez a inscrição? Beleza, muito obrigada, minha gratidão. Agora, bora saber então dessas novidades de 2022. Bom, como eu falei, essa super produção começou a ser gravada o ano passado, deixando todos os fãs bastante ansiosos em poder assistir esse grande filme com a atriz Demet Ousdemir na Netflix. E vai ter estreia mundial, assim eles prometeram, porque já teve um outro filme que a Demet fez, que eu queria muito assistir, Escola de Dança, mas não entrou no catálogo da Netflix Brasil. Isso, infelizmente, às vezes acontece. Mas essa produção especificamente, da forma como ela foi feita, a promessa é que entre no catálogo internacional. Então a gente vai poder assistir essa grande produção, que como eu falei, começou o ano passado. E falando em grandes notícias, os atores da Turquia estão realmente em alta, as suas produções. Então a gente tá vendo cada vez mais os Strangers, né, apostando nessas produções, que pra gente é maravilhoso. E abrindo também mais oportunidade pros atores, né, terem ali o seu primeiro projeto já internacional, se lançar para o mundo. Então, com certeza, essas plataformas vieram, né, pra mudar muita coisa. Não só para os atores da Turquia, mas de forma mundial. Muitos atores estão tendo reconhecimento e maior oportunidade de não ficar fechado apenas com uma emissora de TV. E voltando a falar desse grande filme com a atriz Demete Osdemir, o seu lançamento também provavelmente vai ser em fevereiro, e não é à toa, e eu já explico pra vocês. Aqui no Brasil a gente comemora, né, o Dia dos Namorados, ligado à questão religiosa, um pouco dos santos ali, mas internacionalmente, né, o Valentim e Day é muito forte também, principalmente nos Estados Unidos. Então muitas comédias românticas estreiam nessa data, então tudo indica que Táticas do Amor vai estrear em fevereiro, que tá aí pertinho, batendo na porta. Pra quem não conhece a história, eu já falei aqui no canal, mas vou dar um resuminho pra vocês. É um grande clichê, mas do jeitinho que a gente gosta, uma comédia romântica. No início eles não se dão muito bem, aquela relação de amor e ódio, mas eles vão se cruzar várias vezes ali pela força do destino, e o amor vai acontecer entre o jovem casal. E a química dessa dupla também é muito forte. O ator também é bastante conhecido dentro da Turquia, então acredito que vai ser uma linda comédia romântica. E as fotos que a gente já pôde ver também do set, do cenário, são muito bonitas, né? Um cenário bem propício pra uma comédia romântica. Já ia me esquecendo, recentemente eles também postaram fotos em seu Instagram, deixando os fãs bem empolgados e relembrando que logo, logo o filme estreia. Então 2022, começando com tudo, né? O mundo tentando novamente ressurgir depois da pancada que a gente teve em 2020 e 2021. Ainda a gente tá passando por um processo de recuperação, então é torcer os dedinhos que tudo dê certo, que cada um tenha consciência, porque a gente sabe que o cinema, o teatro, sofreu muito nesse processo, os artistas em geral, a gente também que teve que ficar em confinamento, então é muito importante que a gente consiga passar por esse processo com conscientização, né? Um processo que é de cura, né? De vários males, porque não foi fácil pra todos nós. Todo mundo sofreu alguma dificuldade, teve algum baque, mas agora parece que as coisas vão se harmonizar. Mas claro que pode ainda, devido, né? Todo esse processo de pandemia, a gente ter alguns atrasos. Mas vamos torcer, como eu digo, que as coisas comecem, né? Entrar nos eixos, né? De forma harmoniosa e que todo mundo, né? Consiga agora ter um 2022 de muita paz. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!